Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e infelizmente vou ter que falar de CEP3, tá? Fico triste que eu tenho que falar disso toda hora, mas eu entendo, eu entendo, tá galera? Muitos entrantes, iniciantes na bolsa, muito CPF novo, muito iniciante aqui no canal que não acompanhou ali o MMX, essas coisas que a gente trouxe, Domo 3, etc. Então vamos falar de CEP3, tá? Meu querido amigo entrante, que agora é novo no canal, você ouviu falar de CEP3 aonde? Já vou até adiantar pra vocês, tá? Ouviu falar de CEP3, galera? Não, naquele grupo X e Y lá que fala de empresas assim, ouviu por quê? Porque subiu 100% e você fala, poxa, subiu 100%, vou comprar, tá? É a ganância falando com você, esquece essa ganância, muda esse psicológico, pelo amor de Deus, você vai perder dinheiro fazendo isso, tá? Eu vivo falando isso, troca a mentalidade, tá? Vamos lá, vamos começar a falar de uma maneira mais técnica e claro, dá o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilhe com todo mundo pra deixar todo mundo avisado, beleza? Instagram e Telegram na descrição, Instagram, amor ao dinheiro oficial, cursos, ainda mais quem tá olhando CEP3, quem tá com vontade de comprar CEP3, compra o curso que você vai ganhar mais, tá? Curso aqui de mercado financeiro, análise gráfica, na descrição, precisa aprender a parar de fazer essas burradas, tá bom? E aí, caixa postal também tá aí, tá? CEP3 tem o quê? 280 mil ações ordinárias, 7.445.000 ações preferenciais, é muito? Não, tá bom? Você pode ver que as ações negociadas aqui ordinárias são 0,42%, porque temos 66 milhões de ações ordinárias e 8.309.000 ações preferenciais, ou seja, 89,59% das ações preferenciais sendo negociadas na Bolsa pra CEP3. Em comparação e por curiosidade, inclusive, CELP tem a ver com a Neo Energia, se eu não me engano é uma subsidiária, sei lá, não sei direito, tá bom? Mas também não importa, acabei de fazer o vídeo da Neo Energia, coincidência, por isso que eu vi lá o logo e achei parecido, tá? Parecido não, né? Igual, né? E aí, 226.115.000 ações em negociação, 18% do capital, 18,5%, e a gente tem aqui 1 bilhão de ações, é que não dá pra ver que minha cabeça tá na frente, né? Mas tem 1 bilhão e 213 milhões de ações da Neo Energia, bem diferente, tem volume, né? Então vamos falar aqui no gráfico, né? Então voltando a esse assunto, putz, Neo Energia, vamos dar um zoom aqui, ó, subiu de um dia pro outro, 90 e poucos por cento, chegou, né? Agora tá na casa ali dos 81%. Aí o iniciante, o cara ganancioso, ele vem pra Bolsa e acha que é festa, ele vem e fala, poxa, Peter, um monte de gente, né? CEP3 subiu 80%, que ação é essa? Por que que fez isso? Por que aquilo? Galera, por que que fez isso? Olha o book, como é que tá o SuperDom, porque não tem ordem, tá? Não tem movimentação, esse gráfico moveu 116,28 mil, isso não é nada, tá? Compara aqui rapidinho com a Neo E3, 14 milhões e 82, tá bom? Então é bem diferente, beleza? Então, larga essa ganância, para de ficar seguindo esses grupos que só falam besteira pra você. Grupo que fica recomendando essas porcariasinhas igual a MMX, OGX, DOMO, TXRX, CEP3, por exemplo, a Zev3, se não me engano, a Zev também é um ativo bem, bem sem volume. É se lata, galera, sai desse grupo, os caras não querem te ajudar, os caras querem te falir, tá? Bolsa de valores não é cassino pra você colocar seu dinheiro aqui numa CEP3, tá bom? E essa aqui é a ordinária, tá? A CEP3 é a que tem aquelas 280 mil ações e é muito pouca coisa, tá bom? Por isso que não tem negociação, não tem volume, ninguém se interessa. Aí quando entra uma comprinha, óbvio que vai mover a cotação pra cima, tá bom? Pode ver que a gente tem algumas vendas aqui, não dá nem pra colocar o mouse em cima de tão espaçado que é. Mas é aqui na região dos 128 reais. E agora tá nos 125, tá vendo? Então é um negócio de louco, não tem negociação, tá? E aí, CEP5 aqui, um pouquinho melhor, mas pode ver que o ativo até vive em leilão, ó, 24 minutos pra sair do leilão. Acabou de entrar praticamente, faz 6 minutos, tá? E a mesma história, né? Tem um pouquinho mais de negociações, um pouquinho mais de gráfico, CEP5 e CEP6, tá? CEP5 principalmente, que tá, CEP5 tá movendo aqui 700 mil de volume. Você compara com CEP6, 189 mil, tá bom? Então tem um pouquinho mais de gráfico, CEP5, tem um pouquinho mais de negociação, mas também vai deixar seu dinheiro preso, tá? Mexer nesse tipo de ativo, você tá lascado, então foge disso daí. Mas pode ver que não tem, não tem gráfico, olha como é que é espaçado. Eu tô nos 15 minutos e tô conseguindo ver vários anos, por quê? Porque não tem negociação, tá bom? Então é uma cilada esse tipo de ativo aqui, tá bom? Não coloque seu dinheiro, não busque esse tipo de ativo, ignore. Ah, uma ação subiu 100%, né? Aí vai lá o iniciante ganancioso, louco, louco. Ah, vou entrar. Por quê, cara? Subiu 100%, primeira regra, esticou, vai corrigir, tá bom? E se subiu 100% em um dia, já dá pra saber, não precisa nem olhar, que é um ativo que não tem muito volume, não tem liquidez. É uma cilada, tá bom? Então abre o olho vocês aí que ficam olhando pra esse tipo de ativo. Não presta, não vai fazer você ganhar dinheiro. Aí, claro, né? Óbvio. Vai ter gente no comentário aqui falando, poxa, Peter, fiz 100% com CEP3 de ontem pra hoje. Fiz 200%. Beleza, cara. 1 em 1 milhão, deu sorte. É cassino, você deu sorte. Não existe análise aqui. Existe uma análise gráfica em CEP5, CEP6? Até existe, tá bom? Fundos ascendentes, etc. Tá? Afinal, é um gráfico, é uma negociação que representa aí a psique humana, etc. na bolsa. Tá? Mas, você não... Não é justo, não é justo não. Não é seguro você fazer esse tipo de investimento. Tá bom? Essa é a palavra que eu quero fazer. Não vale a pena, você vai estar rasgando dinheiro. E de histórias tristes, galera, eu recebo muitas no privado. Tá bom? Então eu sei do que eu tô falando. Tá? Então cuidado, beleza? Cuidado com esse tipo de ativo e com essa ganância de querer ganhar. Beleza? Vai ter gente que falou que ganhou. Beleza. Parabéns. Cassinão. Tá bom? Mas vai ter gente falando que perdeu também, né? Na época da MMX lá. O que teve de gente que comprou depois que esticou e ficou com o dinheiro preso, não tá escrito. Tá bom? Então toma cuidado com esse tipo de coisa. E esse tipo de ativo tá cheio de ativo melhor pra você pôr seu dinheiro. Porque você vai colocar num ativo totalmente sem volume, negociação e liquidez. Beleza? Cada um, cada um. Mas essa é a minha visão. Eu acho que pro iniciante de mercado vir aqui e ficar perguntando desse tipo de ativo é porque ele tá sendo influenciado por algum outro lugar. E eu sei que lugares são esses, tá bom? São grupos que só falam desse tipo de ativo. São fóruns que só falam essas besteiras. Tá bom? Sei lá, algum outro influencer aí no YouTube, no Instagram, no Twitter, sei lá. Um outro grupo de Telegram. Eu sei de onde vocês vêm com esse tipo de informação, tá bom? Então toma cuidado de onde vocês buscam informação. Você ainda mais que é iniciante, saiba que é iniciante. Ah, o que que é iniciante? Iniciante é um termo subjetivo. Vai ter gente com seis meses de bolsa que já vai tá mais expert, por exemplo. Vai ter gente com três anos de bolsa que vai tá iniciante ainda. Então tente fazer aí uma análise do seu próprio perfil. Veja se você sabe mesmo. E aí tome cuidado com as informações, tá bom? Ficar perguntando, por exemplo, de CEP3, CEP5, CEP6, essa empresa em geral. E por que que subiu, por que que desceu, se vale a pena colocar o dinheiro. Já mostra um pouquinho de início aí, né? Que a pessoa não tem muita experiência, tá? Até me fugiu a palavra aqui que eu queria usar. E aí, tem que tomar cuidado, tá bom? Tome cuidado do seu dinheiro. Tenha amor ao dinheiro, galera. É o nome do canal, tá bom? Não coloque seu dinheiro nesta ação, tá bom? Não é recomendação de compra e venda e não é recomendação de nada aqui que envolva algum tipo de regulamentação. Apenas eu estou dando uma dica. Quer colocar, coloca. Mas depois não precisa ficar chorando também se perder. Ou se... Bom, tomara que ganhe se colocar, né? Mas aí se der um negócio despencar depois e você perdeu o dinheiro, paciência, né? Você que se arriscou. E você justamente tem análise gráfica, estratégias financeiras, inteligência financeira, fazer parcial com o dinheiro, etc. Pra você mitigar o risco na bolsa de valores, tá? Não é essa festa que você está imaginando. Tem que ter estratégia, tem que ter gerenciamento de risco, tem que ter aquela inteligência financeira, tá? Dinheiro não é pra rasgar. Tem amor ao dinheiro, beleza? Acho que falei tudo o que eu queria. Tô meio acelerado hoje. Taca o dedo no like aí, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham entendido. Não é ataque a ninguém, não é agressão a ninguém, não quer ofender ninguém, quer colocar o dinheiro aí, coloca. Mas essa é a minha opinião. Eu sei como é que são esses grupos aí que só ficam querendo pegar lucros exorbitantes. E isso não é bolsa de valores, tá? Isso é cilada. Isso é o primeiro passo pra quebrar o seu capital. Então, se eu te ofendi, desculpe, não era a intenção. A intenção é passar essa informação justamente pra você que é iniciante que tava de olho no iniciativo, parar de olhar, tá bom? Errar todo mundo erra no começo, mas é importante aprender com os erros, tá? E aí, eu estou aqui falando humildemente com a minha experiência que é uma cilada. E eu não quero ver histórias tristes, beleza? Então, evite este tipo de ativo. Tamo junto e até o próximo vídeo.